O Senhor tem falado muito conosco, tem falado com você. Nós precisamos abrir o nosso coração, precisamos estar invocando o nome do Senhor, precisamos estar nos esvaziando de todo o sentimento que não procede do Senhor, de toda a nossa vida da alma. Eu preciso colocar de lado as minhas opiniões, meus conceitos humanos, minhas tradições, minha religiosidade abriram o meu coração, me esvaziar para que Deus possa me preencher. O Senhor está voltando, Ele precisa produzir vencedores, Ele precisa que os seus crentes, que os seus filhos que nasceram de novo, foram regenerados, receberam a vida divina, cresçam em vida para que possam reinar com Ele. Ele precisa produzir as primícias e também produzir o filho varão, aqueles que irão reinar com o Senhor no reino milenar. E para isso, nós precisamos ser aqueles que se negam, que tomam a sua cruz e seguem o Senhor. Ele disse insistentemente, na semana passada, através do alimento diário, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu preciso me deixar de lado, a verdade é essa. Eu preciso abrir mão daquilo que sou. Eu preciso me arrepender, ter um viver totalmente voltado para o Senhor, pensando nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Somente assim, nós poderemos reinar com o Senhor. Nós somos a igreja do Deus vivo. Somos a igreja dos primogênitos arrolada nos céus. Louvado seja o Senhor. Por isso, o Senhor conta conosco. De onde o Senhor irá tirar os vencedores, os seus vencedores? Da igreja, é claro. Da igreja. Daqueles que foram chamados para fora desse sistema mundano que está aí. Até o mundo está percebendo que algo está para acontecer. Tem falado muitas coisas a respeito de 2012. A ciência, os curiosos, as pessoas estudiosas, aqueles que veem os fatos acontecendo, veem as coisas acontecendo, veem a insatisfação social, o caos mundial. Não é? Tantas situações negativas. Algo realmente está para acontecer. O Senhor está voltando. Eu preciso me consagrar a Ele. Eu preciso abrir bem os meus olhos. Para que eu possa estar preparado para aquele dia ser arrebatado. Eu preciso ser uma noiva prudente. Além de óleo na vasilha, aliás, além de óleo na lâmpada, eu preciso também de óleo na vasilha. Ou seja, eu preciso do Espírito, no meu Espírito, o Espírito de Deus em meu Espírito, transbordando e saturando todo o meu ser. Precisamos viver a vida prática da igreja. Precisamos nos arrepender a cada instante, nos esvaziar e permitir que a vida de Deus seja trabalhada em nós. Esta semana estaremos falando de novo, olha, negar a si mesmo e seguir o Senhor. Realmente o Senhor quer falar essa palavra conosco. Louvado seja o Senhor. Nós somos como ovelhas. Somos animais ruminantes, animais puros, que não somente engolem a palavra de qualquer maneira, como um cachorro, como um porco, não é? Que engole ali de qualquer maneira, inteiro mesmo. Mas nós somos ovelhas que ruminamos. Ruminamos o alimento. O alimento que o Senhor tem nos dado é a sua palavra. Ele é o pão da vida. Ele é aquele que deseja ser a nossa verdadeira comida, deseja ser a nossa verdadeira bebida. Nós precisamos ser como aquelas árvores plantadas junto ao ribeiro de águas. que no devido tempo dá o seu fruto. E quando vem o calor, não murcha as suas folhas. Na verdade, eu preciso ser esse. Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de cada um de nós. Nos leve, Senhor, a levar a sua palavra a sério. Porque os dias estão como os dias de Sodoma e Gomorra, estão como os dias de Noé. Tenha misericórdia de nós. A terra está cheia de violência, está cheia de prostituição, de sodomia. Tem misericórdia de nós, Senhor. O tempo do fim é chegado. Nós precisamos estar com o coração totalmente contrito, totalmente voltado para o Senhor. Senhor Jesus. O versículo de hoje é Mateus 23, versículo 12, que diz Quem a si mesmo se exaltar será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Existe um perigo muito grande da autoexaltação, na verdade. Durante esta semana, veremos que a única maneira de seguir o Senhor o Senhor é negar a nós mesmos, o que implica obedecer à palavra. Você já prestou atenção que o Senhor só fazia a vontade do Pai? Pois é. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Mateus 16, 24 a 25 está escrito o seguinte Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Muito antes da criação do homem, Deus havia estabelecido uma ordem no universo, colocando o anjo chamado Lúcifer para governar os seres que existiam naquela época. Esse arcanjo tinha uma posição superior à dos demais anjos e foi incumbido de maiores responsabilidades que as deles. Ele era muito formoso, capaz e inteligente. Por causa disso, orgulhou-se e corrompeu-se e tornou-se Satanás, que é o adversário de Deus. Além de Lúcifer, que se rebelou, Deus também tinha a seu serviço outros dois arcanjos, Miguel e Gabriel. Esses arcanjos servem a Deus em seu propósito, graças a Deus. A Bíblia registra que após a morte de Moisés, Deus quis guardar o seu corpo de ser levado para o Hades e para isso ordenou a Miguel que o vigiasse. Satanás queria tomar posse do corpo de Moisés. Por isso, contendeu com Miguel, que apesar disso, não proferiu juízo infamatório contra Satanás. Isso ocorreu porque originalmente Satanás possuía uma posição superior à do arcanjo Miguel. Esse, embora tenha entrado em confronto com Satanás, manteve-se em sua posição e lhe disse, O Senhor te repreenda. Deus quer restaurar a terra que foi usurpada por Satanás. E por esse motivo criou o homem segundo o seu bom prazer e sua vontade. Louvado seja o Senhor, pois o homem foi criado para derrotar Satanás e restaurar o reino de Deus na terra. Deus criou o homem para exercer autoridade por ele, isto é, para dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis 1, 26 Para que isso ocorra, não podemos tomar o caminho da autoexaltação como fez Lúcifer, o qual, mesmo já sendo líder dos anjos, almejava uma posição superior, desejando ser igual a Deus, ao Deus Criador. Isaías 14 e Ezequiel 28 mostram que por essa exaltação ele perdeu seu lugar nos céus e foi lançado para a terra. Como inimigo de Deus, ele usurpou a terra, colocando as criaturas que nela vivem debaixo do seu domínio em oposição ao que Deus determinara. Por isso hoje, todos os reinos e nações da terra estão sob o governo corrupto de Satanás. 1 João 5, 19 A consequência disso é que a vontade de Deus não é feita na terra como é feita nos céus. Deus, porém, deseja restaurar seu reino e com esse propósito criou o homem e o abençoou, dando-lhe domínio sobre toda a criatura. Que sejamos fiéis ao propósito para o qual fomos criados, negando a nós mesmos, fazendo a vontade de Deus e trazendo o seu reino à terra por meio da propagação do Evangelho. Quando nos humilhamos diante do Senhor e escolhemos fazer a sua vontade, ou seja, quando somos obedientes, somos vitoriosos sobre o inimigo. Essa é a ordem estabelecida por Deus no Novo Testamento. Precisamos ficar atentos com relação ao perigo da autoexaltação. Jesus é o Senhor.